Em uma sessão em que houve apenas requerimentos e nenhuma discussão de projetos de lei, os vereadores de Jaguaruna cobraram do Executivo a finalização do Plano Diretor do Município. Eles salientaram que o projeto está desde 2007 sendo elaborado e até agora não houve debates efetivos para a aplicação. O Legislativo fez um apelo à Prefeitura porque é preciso urgentemente fazer o gerenciamento costeiro e também solucionar o problema com o trânsito. O Plano Diretor é um documento que estabelece as diretrizes para a adequada ocupação do município e determina o que pode ser feito ou não em cada região.